Mais uma vez aqui no Tô Na Mídia, Thaeme Thiago, prazer estar falando com vocês. Prazer é todo nosso, obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo carinho de sempre, valeu! Bem-vindo ao canal Tô Na Mídia, assista agora a mais um vídeo exclusivo. Começou então São João, né? Começou, começou São João, em grande estilo aí, a gente até foi à Bahia, onde é tudo muito mais tradicional ainda lá, né? Mas hoje aqui também tá sendo Arraial, né? Será que vai ter alguma diferença da Bahia pra São Paulo? Ah, a diferença acho que vai ser... Frio! Lá tava mais frio que aqui. Sério? Sério, isso. Pior que tava mesmo, verdade, pior que tava. Mas lá, como por ser muito tradicional, é muita gente, né? Em praça pública, aquelas coisas, as madeirinhas e tudo. Mas aqui no Coração Sertanejo, tenho certeza que vai ser delicioso também. E agora o último trabalho de vocês, tudo junto e misturado. Foi um trabalho super lindo. Como que surgiu esse trabalho? Cara, na verdade, isso aí, a gente ia gravar só um clipe de uma música, né? E aí, como tinha que levar uma galera lá pro Aras e montar um cenário todo, a gente decidiu gravar mais músicas e acabou caindo no gosto da galera. A gente tá muito feliz com o resultado. Mas vem DVD novo por aí. Já vai falar desse DVD, calma aí. Teve participações, né? Jerry Smith. Ah é, teve do Jerry Smith. Mas fazer o quê? Se eu já rotei, rotei. E nesse mundo só você. Amei, é. Até encontrei outros amores. Mas sabe como é? Eu gosto de você, né? Foda-se. Tô louco pra tirar umas férias. Esse meu perfil durão. Passar uma temporada aí no seu colchão. Entrei no jogo, eu caí na dança. Como foi despretensioso mesmo, a única pessoa que a gente acabou chamando de última hora foi o Jerry e participou, foi muito legal. Mas aí as outras participações foram dos amigos que foram até lá mesmo curtir essa gravação e acabaram cantando tudo junto lá com a gente. Então falando, novo projeto. Vem DVD, né? E aí a gente vai gravar aqui em São Paulo, né? São Paulo, já sabe onde a gente está na casa? Não, não tem definido ainda nem a data certa, mas é esse ano ainda. A gente está muito feliz, está muito animado para fazer esse DVD. E a galera pode esperar a novidade boa aí. E já pode adiantar se tem participações, alguma coisa? Olha, a gente pretende que tenha algumas, mas por conta da data a gente não sabe ainda. Então não tem como eu te confirmar nenhuma. Como que está a sua agenda com a filhinha agora ali? Está dando para conciliar? Está uma loucura, na verdade, mas tem que dar para conciliar, né? Porque Thayme Tiago é um filho para mim também e eu estou levando da melhor maneira possível e está sendo maravilhoso, graças a Deus. Ótimo, então mais sucesso para vocês. Vão finalizar cantando, né? O que acontece na balada, fica na balada. A turma está sabendo e ninguém pode falar nada, senão a casa cai para todo mundo. Aê! Vão finalizar cantando, né? Vão finalizar cantando, né? Vão finalizar cantando, né? Se eu sou de uma, não vou resistir, sou de um lugar. Se eu me ligar um caminho, me despego. Vim para a força, eu já vou. Agora a gente está aqui com o Alan. Alan, dona dessa casa tão linda, né? Coração Sertanejo. Tudo bem, boa noite, obrigado. Obrigado por mais uma vez ter vocês aqui. Estou na mídia que sempre vem acompanhando a gente, sempre vem acompanhando os shows aqui no Coração. Prazer ter vocês aqui. E é uma casa bombada, né? Já está em São Paulo há muito tempo. Graças a Deus, Coração é uma casa tradicional. É uma casa que já tem aí 30 anos no mercado e sempre trazendo os melhores shows para o público da Zona Sul e do Brasil inteiro. E além de dono, você também é empresário, né? Da Yasmin Santos. Sou empresário da Yasmin Santos, com raça negra. E a gente gosta de levar alegria para o povo aí, para o público através dos artistas. E você que empresaria tantas pessoas, como que você está vendo? Aproveitando. Está muito bom isso. Está bom? O mercado é legal. A gente sempre procurando trazer novidade, né? Isso é muito bom. Trazer um artista aqui, mais um. O da Lua. E aí, da Lua. Tudo bom? Beleza? Aqui canta. Você sabe que ele canta? Faz lá. Ah, canta. Então, canta. Aqui é mais meu novo artista. Aqui, ó. Mais um artista também. Mas esse camarim está cheio de artistas. O maior empresário cantou. Então, vamos lá. Então, vai. Mais um artista. Não, não canta. Na verdade, quem são os artistas são eles aí. Então, canta os três, então. Eu não sei cantar, na verdade. Eu não sei nada. Só cantar, mas ele sabe. Então, canta. Uma palhinha, vai. Na verdade, eu gosto de sertanejo raiz, né? Pode sair, canta. Pode sair. Eu gosto de Milionário do Henrique, eu adoro Sampaio. Eu gosto dessas modas aí. Então, canta pra gente. Uma moda. Eu gravei, eu gravei. Faz um segundo aí. Vai, vai. Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou. Tudo certo, eu e você no paraíso Um cinema pra curtir E o sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar Dona de casa, empresário, cantor. O que mais? Eu falei pro Alan, bora, você é o investidor e eu vendo ser. Vamos trabalhar. Vai ganhar dinheiro? Lógico, com certeza. Ele é o investidor e você vai ganhar dinheiro. Exatamente, é. Ó, tem o produtor aqui. Já tá tudo sem casa. Eu sou o empresário do Alan e tá tudo certo. Aqui o time tá feito, né? Tá feito. Então, galera, valeu, viu? Bom show pra você. Obrigadão, valeu. Conseguindo conciliar aí a vida de pai? De boa. Maravilhoso. Bom demais. Aqui é bom estar do lado desse cara. Assim que a gente aprende um pouquinho a ter o rastro do sucesso, né? Tomara que... Tomara que... Tamo junto. Valor. O Alan é empresário, viu? Você vê que ele fez cair as minhas aí, né? Raça negra. Ele pega velho, fica novo, aí faz o novo. Fica mais novo ainda. Ele muda tudo. Ele é bom, é bom. Na verdade, bom é Deus, né? A gente é trabalhar... Ele dá o dom e a gente vai. É isso aí. Legal, prazer ter você aqui. Valeu, irmão. Prazer é nosso. Prazer. Obrigadão. Tô na mídia. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Vem com a família crescer. community life. Vem com a família crescer. 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 Não dá a explicar o que é dos céus O quadro é aquilo que Deus jura é perfeito Se o coração não é mais jeito Se fazer com tudo o meu A casa é pequenininha A minha família é perfeito